Quem tá com o refém sou eu, você não tá em muitas condições aqui Tá, ok, o senhor tá sequestrando ele por quê? Ô, policial, só sai daqui de perto, policial O policial tá ali ainda que eu tô vendo Dinheiro é um problema pro senhor, Estadão? O senhor precisa alimentar a sua família? Sim, tem que ganhar um pão de cada dia, né? Ô, fulano, será que nós vamos ter que dar uma furada na perna desse cara aqui pra policial agilizar o negócio aí? É, tô achando que vai sim Ó, só pra deixar claro pra você aí, ô refém Se acontecer alguma coisa contigo é culpa desse policial aqui, ó Você já sabe quem que ele é, ó Você já aguarda aí já O cara parece que não tá afim de negociar a sua vida não, hein Ô, 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 ô Mão na parede aí, Estadão, parceiro Bota a mão na parede aí, ô Vai tomar um tiro na cabeça E virar de novo é um na perna Pode falar pra, pode, deixa o cara de vermelho entrar aqui Fala pra eles deixarem o cara entrar na boca Tá com medo de morrer não, deu uma viradinha aqui Se virar de novo é disso Eu quero ver, eu quero ver, é, é mesmo Entra, fica ali do lado do banquinho, ali na frente Lá pra frente ali Pode falar pros caras e deixa ele entrar de boa aqui Aí, Jorginho, tá terminando aqui o rolê, hein Tá me escutando daí, policial? Já, já tamo saindo Não, dá nada não, pô, é o, é a, é a, é a, é a, é a afefe Finalizou, finalizou Finalizou o rolê Ele tá entrando só que sem comunicação, correto? Tem problema Cadê? Manda ele aí, cadê? Tá esperando Tá entrando, tá entrando Vocês já conseguiram pegar o dinheiro que vocês queriam Não, mas agora Agora depende do seu amigo aí, meu parceiro O policial que tá negociando aí Que tá enrolando o nosso lado Vem pra cá, vem pra cá do meu lado O policial fica com a mão na cabeça aí Fica com a mão na cabeça Pega aqui esse aparelhinho aqui, bota no ouvido aí Pra você comunicar com a gente Pra que ele tiraram o seu outro, pega aí E aí, Fifi, tá tudo bem? Tá tranquila? Beleza, agora é o seguinte, policial Tá bom, tô esperando o outro carro É, tô achando que os caras tão importando o carro Calma, ele tá trazendo Não entendi, como é que você sabe que é o outro moço aqui, meu parceiro Ah, tô sentando uma voz meio afeminada Tá entendendo não, hein Tá rindo do que aí, Jorge? A sua cabeça tá querendo fazer brincadeirinha, né? Não, só respondi uma pergunta Ah, sei Ó, tô falando Se não começar a agilizar o carro aí, esse refém aqui vai sofrer, parceiro O refém aqui... Tá demorando demais Tá demorando demais Vamos, vamos se acalmar um pouquinho Ele já vai sair, tá? É, refém, olha, tá maluco Vira não, parceiro Vira não Vira não Vira não Demorando 25 anos pra trazer um carro É, tô de palhaçada com a nossa cara esses polícia aí É, se o senhor não quiser colaborar, o senhor que tá sequestrando Se o mesmo morrer, o senhor não consegue sair daqui de dentro, o senhor não concorda? Ah, você tá ameaçando a gente, é isso mesmo? Os policiais já tão saindo O cara tá ameaçando a gente Aí, ó Eu acho melhor você pensar um pouco melhor em contingente, hein Eu acho que se acontecer alguma coisa aqui, morre ele, morre você A gente fica de boa dentro do banco aqui E aí, policiais, já deu tempo pra eles saírem, já? Sim, já saíram todos Tem certeza? Vou dar uma vasculhada aqui Ó, vou manter comunicação com vocês, hein Se acontecer alguma coisa, vocês já vão saber Tá, mas não demora não, que a gente passou o aperto aqui na última Como é que vai ser? Vocês vão sair daqui, eu já vou poder sair daqui de dentro? Calma Pô, comigo queria estar em casa já, tô com sono já É, o senhor que começou tudo isso, Ana Não, mas o senhor que tá demorando Calma aí, calma aí, ô menininhas Ô menininhas Chegou a comunicação dos dois aqui A elástica eu vou deixar ali do lado de fora Como é que eu vou comunicar com o Copom pra saber mais informação pra sair, rapaz? Vou deixar ali o radinho ali Vou deixar o radinho do lado de fora ali Assim que a gente sair, vocês vão pegar o radinho de vocês E vocês vão pra casa de vocês, tudo o que vocês fizeram É só pra vocês não avisarem os nossos próximos movimentos, fechou? Tá bom Aqui, ó Já peguei aqui, vou deixar ali fora na hora da nossa saída Seguinte Continua levando o refém aí, ó Vocês que estão aqui atrás Leva o refém até o carro E você, ô Fefe, continua mirado nos dois policiais aí Vai ser a última a sair, pode ser? Beleza Pode deixar, pode deixar Bem, como é que tá aí? Tá tranquilo? Pode trazer aqui, pode trazer aqui, Jorginho e mandar Vai, Jorginho, vai mandando ele lá Leva pra frente lá Pode ir, vai com calma ali Vai com calma Boa Policial, vira de costa pra gente, por favor Obrigado Qual dos dois? É aqui na Porsche, entra na Porsche Entra na parte de trás da Porsche, por favor, vai E aí, posso tá aí? A parte de trás da Porsche Calma Isso Calma um pouco, pera um pouco Calma, Fefe, tu pode ficar calmo Entra aí, manda pra dirigir Pode ser o Jorginho também, danado Fica aí, ô Jorginho Entra aí, ô Jorginho, fica aí Não, fica aí pra dirigir, ô Jorginho Entra aí pra dirigir, Furão Dirige aí, Jorginho Dirige aí, Jorginho Fica aí pra dar fuga, já liga o carro Entra aí, já liga o carro pra dar fuga Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Na moral, galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o Mico foi grande, hein Então, por favor, sejam deidão no like Que é nóis